Antes de morrer, o cantor Henrique, que faleceu em cima do palco, recebeu uma mensagem enigmática e misteriosa, pessoal. E alguns pontos, até mesmo sobrenaturais, cercam a sua partida. O primeiro deles é um vídeo que circula nas redes sociais, que mostra ele revelando algo muito importante poucos minutos antes de ir subir ao palco. Na gravação, ele aparece com um homem em que, em tom de brincadeira, fala sobre um décimo terceiro. O cantor, no entanto, não parece se sentir tão bem e, por diversas vezes, diz a palavra estar com cansaço. O segundo ponto importante, pessoal, é sobre a sua filhinha Zoe. Ela nasceu prematuramente cerca de um mês antes dele falecer. Se não fosse dessa forma, ele nunca teria a conhecido. E o terceiro é o que eu julgo mais enigmático e misterioso de todos. Isso porque, pessoal, pouco tempo antes dele falecer, durante um culto, ele recebeu uma mensagem misteriosa do orador que diz o seguinte. O que eu vou colocar sobre você é uma história, uma história que, mesmo quando o seu mistério chegar ao fim, a história vai continuar. Eu vou te tirar desse patamar e te levar para outro patamar, um patamar sobrenatural. Muitas pessoas ficaram intrigados com a coincidência do que aconteceu. O que eu vou colocar sobre você é uma história. É uma história que, mesmo quando o teu mistério chegar ao fim, a história vai continuar. E você está dizendo que eu vou te fazer professores de oradores. Eu vou te fazer ser um tangedor que vai ensinar e direcionar. Eu vejo muita gente sendo influenciada pelo teu mistério. O senhor está dizendo que eu te tiro no patamar que tu está. E te levo para outro patamar. E te coloca em um patamar sobrenatural que ainda tu não viveu. E aí, qual a sua opinião? Você acha que é apenas uma coincidência? Você acha que foi uma revelação? Você acha que é algo sobrenatural? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Diz aí nos comentários que eu quero saber.